Olá pessoal, pessoal eu já vou abrir duas caixas do Oboticário Então aqui a gente já tem The Brand Splay, que é o aerosol, né, Elize Nut, o hidratante da Miraculous, que é a Lerybuck e Poção da Força Dr. Boutica Aqui são esses produtos Sacolas E aqui é um único produto só, o Egeo Black É, todo o mesmo produto E já terminamos também, então gente, beijo pra vocês e até o próximo